Esse é o C15 da ZO, tá lançando a nova moda Bota na Jota, bota, bota na buceta sim Bota, 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 bota na Jota, bota, bota na buceta sim Bota, 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 bota na buceta sim Com a xereca molhada Vem me dar pra si, com a xereca molhada Vem me dar pra si, com a xereca molhada Vem me dar pra si, com a xereca molhada DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelão Esse é o C15 da ZO, tá lançando a nova moda Bota na chota, bota, bota na buceta sim Bota, 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 bota na chota, bota, bota na buceta sim Bota, 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 bota na buceta sim Bota, 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 bota na buceta sim Com a xereca molhada Vem me dar pra si, com a xereca molhada Vem me dar pra si, com a xereca molhada